Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de aprendizado de máquinas. Agora a gente vai fazer uma atividade prática aqui com o algoritmo Fuzzy Semins. Então eu estou usando aqui o ambiente já conhecido de vocês, o Google Colab, e a gente vai usar um pacote chamado Scikit Fuzzy. Ele, por padrão, ele não vem instalado no Google Colab, então a gente vai começar executando aqui a fazer o download dele e a instalação dele no ambiente. Por padrão ele não costuma vir no Python também, então muitas vezes a gente precisa fazer essa instalação. Se vocês forem fazer no ambiente local de vocês, não precisa dessa exclamação aqui. Basta rodar o comando pip, install, Scikit Fuzzy e upgrade aqui. Então, ele vai baixar o pacote, vai fazer a instalação aqui, e aí depois a gente vai fazer o import desse código. Vou tentar fazer a execução direto por aqui. Tá? Então, aqui a gente está usando o Pandas, o NumPy, Matplotlib e o Scikit-Learn a gente vai usar também para fazer algumas verificações aqui da curácia e também para fazer uma transformação aqui nos dados. Os dados, eles estão nessa URL aqui. A gente vai usar um conjunto de dados que a gente usou na semana passada até para poder fazer uma comparação dos resultados. Então, a gente vai usar aquele conjunto de dados sobre compras que os usuários de redes sociais fazem quando clicam ali no anúncio dentro da rede social. Então, a gente vai olhar aqui o cabeçalho dos dados. A gente tem só algumas colunas. Entre essas colunas aqui, a idade, o salário estimado, o salário anual em dólares e o resultado aqui, se essa pessoa comprou ou não comprou, onde zero é não comprou. Primeiro, vamos dar uma olhada aí na distribuição desses dados aí com dois atributos no espaço. Então, vou gerar aqui o grafo de dispersão dele, o gráfico de dispersão. Aqui em vermelho são os que não compraram. Então, essa é a distribuição dos dados. O algoritmo que a gente vai usar faz parte dos baseados em erro quadrático. Então, que parecem bons aqui para esse tipo de situação. Como a gente tem alguma mistura desses dados aqui também, a gente pode ver alguns pontos verdes aqui no meio dos vermelhos, parece que uma técnica que considera aí uma porcentagem desses dados em um grupo ou em outro, como é o caso do Fuzz e Semins, pode ter um bom desempenho. Então, vamos primeiro, a gente já viu aqui a distribuição dos dados, vamos separar aqui os atributos da classe, das classes. Então, eu vou colocar isso aqui em variáveis, a idade e o salário estimado aqui, em uma variável e as classes em outra. Depois, a gente vai usar as classes para comparar os resultados. Em seguida, eu vou fazer um procedimento aqui, que é usar esse objeto Standard Scaler para reduzir a escala dos dados. Então, para que eu vou fazer isso? Como a gente, tanto para melhorar o desempenho do algoritmo na hora de fazer o agrupamento, porque os dados vão estar em uma escala menor, quanto também para compactar melhor esses dados. Então, eles vão manter proporcionalmente a mesma distância em uma escala menor, o que facilita o uso aí com algoritmos como esse, o Fuzz e Semins, o K-Mins também. Esse tipo de estratégia funciona bem. Então, eu criei o objeto e aí eu uso a função fit transform para transformar aqueles atributos em outra escala. Bom, isso feito, os dados estão prontos para a gente executar o Fuzz e Semins. Eu vou chamar então aqui a função Semins e aí ele tem aqui alguns parâmetros que a gente passa. Primeiro, o conjunto de dados. Então, estou passando os dois atributos. Esse, o formato que ele recebe aqui, desse, dessa função que a gente está usando, exige que a gente transforme, transponha os dados. Os dados originalmente eles estão, os registros estão sempre em linhas. Aqui o que eu vou fazer é colocar os registros em coluna quando eu chamo a propriedade .t desse array aqui. A propriedade c, eu vou passar o número de clusters que eu quero gerar. Nesse caso aqui, a gente está usando dados que tem rótulos. Eu não estou incluindo isso no algoritmo, mas a gente já sabe que no final das contas tem dois clusters aqui. Então, em muitos casos eu teria que testar, ver com dois, três ou usar, por exemplo, o método de Elbon, para determinar ali qual seria o melhor número de clusters para aquele conjunto de dados. Então, vou rodar aqui e o resultado dele vai ser o agrupamento desses dados e a categorização do grau de pertinência de cada um dos objetos aqui aos dois grupos, os dois clusters que eu tenho aqui. Tem uns outros parâmetros aqui que são obrigatórios. O M, por exemplo, ele vai dar uma distância que a gente chama de uma distância interna entre os objetos. Quanto maior o valor, maior essa distância que ele vai considerar. uma taxa de erro, esse erro serve para determinar aqui um critério de parada para o algoritmo. Então, se o erro de distância for maior que 0,5%, então 0,005, ele vai parar automaticamente, senão ele vai fazer um número máximo de interações aqui que a gente determinou como 1.000. Esse é o valor default do algoritmo. Então, o que a gente vai fazer? Feito o agrupamento, eu vou pegar aqui o primeiro objeto dele, o objeto que está na linha 1 dele, que é onde estão registrados os graus de pertinência dos objetos. Então, vou passar isso aqui para uma variável que eu vou chamar de grau de pertinência. Vou exibir aqui o formato do grau de pertinência para vocês verem então que eu tenho aqui uma matriz com duas linhas e 400 colunas. Ela se refere então aos dois clusters e aos 400 objetos que fazem parte dessa base de dados. Então, o que a gente tem aqui dentro são os valores, do percentual de que um objeto pertence a um cluster ou ao outro cluster. Por exemplo, vamos executar aqui, pegar aqui a primeira linha e a primeira coluna pelo índice 0 e vamos pegar a segunda linha que se refere ao outro cluster e a primeira coluna. Ou seja, a gente está olhando os valores de pertinência para o primeiro objeto, já que cada coluna é um objeto. Executando aqui, a gente pode ver que o grau de pertinência desse primeiro objeto ao primeiro cluster é 0.20. Então, ele pertence 20% àquele cluster. Já se a gente rodar aqui para o outro cluster, ele vai ser a diferença de 1, porque a soma vai ser sempre 100%. Então, ele tem 0.79, mais uns quebrados. Então, ele pertence muito mais a esse cluster do que a esse cluster aqui. Aí, agora a gente... Vamos exibir esses dados. Para isso, eu vou pegar o maior valor de pertinência entre as duas linhas para cada um dos objetos. Para fazer isso, eu vou usar a função argmax, que vai sempre retornar o índice de maior valor dentro daquele... nesse caso da matriz que a gente está passando aqui, que é grau de pertinência. Então, executei aqui. Vou gerar a visualização aqui para a gente ter uma ideia melhor de como é a estrutura desses dados. Então, ele tem um array aqui com 400 valores e o índice entre as duas linhas, ou seja, linha 0, que é um cluster, linha 1, que é o outro cluster. E para cada objeto, então, ele tem aqui o maior valor de pertinência. O índice, na verdade, do maior valor de pertinência. Então, por exemplo, o primeiro objeto lá, que a gente viu que ele pertencia 79% ao cluster da primeira linha, da linha com índice 1, ele está aqui. Então, por aqui a gente consegue já usar essa informação para exibir o gráfico de dispersão desse agrupamento que foi feito. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou gerar, usando a função scatter, a mesma que a gente usou para gerar lá os dados iniciais. E aí eu vou primeiro pegar os clusters que são da primeira, que tem a referência como sendo a linha 0, o primeiro cluster. E aí eu vou pintar eles de vermelho. E vou fazer a mesma coisa aqui para os que são da linha 1, pintando eles em verde. Então, vamos verificar essa execução aqui. Vejam que ele gerou esse gráfico aqui, que é muito parecido com o que a gente tinha lá inicialmente. Então, o que pode acontecer, dependendo... Esse é um tipo de algoritmo estocástico. Então, ele vai determinar pontos iniciais aleatórios. O que pode acontecer é ele gerar um determinado grupo nessa parte de cima vermelha em uma execução e, ao mesmo tempo, gerar para esse mesmo grupo nessa parte inferior aqui. Então, ele pode mudar o lado, mas ele vai conseguir fazer essa separação sempre. Embora ele seja estocástico, ou seja, ele pode mostrar os dados como... o cluster 1 como sendo o 2 e vice-versa, mas os dados que estão agrupados vão ser sempre os mesmos. Então, aqui a gente pode ver que aqueles pontos que tinham aqui em comum, os pontos vermelhos aqui no meio do verde e vice-versa, não existem mais, porque esse tipo de algoritmo ele faz essa divisão em forma de globular. Ele vai dividir as classes com uma fronteira aqui que fica definida. Então, todos os objetos a princípio, se a gente olhar aqui, são de uma classe ou da outra, embora a gente tenha visto que cada um tem um grau de pertinência. O que a gente fez aqui foi colocar uma nota de corte no grau de pertinência 0,5. Então, se ele é maior que o outro, ou seja, se ele é 0,5,1 e o outro é 0,4,9, eu estou colocando ele como pertencendo a uma das classes. Essa é uma das formas que a gente pode usar, mas isso aqui vai ficar, na verdade, muito parecido com o resultado do algoritmo Camins, por exemplo, que não é de lógica difusa, não é fuzzy. A gente pode ver aqui também a acurácia, o resultado de desempenho desse processo de agrupamento. Por quê? Porque a gente tem as classes, no caso desses dados. Então, eu estou usando lá a função accuracy score do scikit-learn, está passando para ele aqui o array dos dados originais e passando aqui o resultado da clusterização. Então, vamos printar esse valor aqui. E aí aconteceu aqui uma daquelas coisas que eu comentei, a acurácia dele aqui está marcada como 19%. Mas a gente pode ver essa acurácia como sendo de 81% também, porque, na verdade, o que ele fez foi classificar ao contrário. Ele separou os dados, mas ele, na hora de gerar o algoritmo, ele acabou colocando as classes invertidas. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e executar de novo o algoritmo, refazer o agrupamento e aí isso pode acontecer de novo ou não. Vai depender de onde ele colocar sempre os primeiros objetos. Então, eu venho aqui, calculo novamente o grau de pertinência. Faço a divisão de novo aqui usando o argmax. E aí vamos ver se os clusters são iguais ou não. Ele manteve a mesma estrutura. Eu posso repetir isso e, por aleatoriedade, uma hora ele pode cair como os primeiros objetos pertencendo à classe zero e aí o resultado lá seria 81%. Então, de qualquer forma, o algoritmo mostrou um bom, uma boa capacidade de dividir esses dados. Bom, mas a gente pode fazer outra coisa também. A gente pode usar essa característica de ser difuso para, na hora de exibir os dados, mostrar quais objetos ali pertencem ou não a uma classe totalmente ou parcialmente usando algum critério de corte. Vamos fazer essa exibição também. Eu vou rodar aqui o algoritmo, essa função amax aqui do numpy, para fazer o quê? Para categorizar esses dados primeiro num outro atributo chamado fuzzy. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma cor extra aqui para aqueles objetos que foram classificados e que a diferença entre eles é menor que 0,6. Ou seja, aqueles que pertencem ali entre 0,5 e 0,59 a uma determinada classe, a gente vai dizer que eles não são totalmente pertencentes a nenhuma das duas classes. e eles vão aparecer exibidos aqui em laranja. Aí, eu faço uma interação aqui para cada um dos objetos lá do cluster, olhando essa nota de corte. Então, se aquele objeto, o grau de pertinência dele for maior que a nota de corte, ele vai ter uma das cores ou vermelho ou verde. Senão, ele vai ter a cor laranja. Então, se ele estiver dentro daquela faixa ali, ele vai ter a cor laranja. Vamos exibir aqui para ver, então, esse resultado. Então, o que a gente tem é esse gráfico, o mesmo gráfico de dispersão, só que agora os objetos que estão bem aqui na fronteira entre um grupo e outro grupo, entre os clusters aqui, ou seja, que tem esse grau de pertinência menor que 0,6, eles estão aqui classificados como laranjas. Então, a gente consegue ver também essa região de indecisão. Isso vai depender, lógico, do problema a que os dados estão sendo aplicados. Em algumas situações, você pode querer classificar eles de uma forma rígida, mas aí talvez fosse melhor usar um algoritmo como camins ou camedoides. Em outros momentos, você vai querer contar essa certa indecisão porque são objetos ali que podem estar de um lado ou do outro. Então, aqui a gente está só exibindo visualmente essas propriedades aqui do Fuzz e Semins. Bom, eu sugiro que vocês usem esse algoritmo também com outras bases de dados, façam algumas experiências aqui, executem ele novamente, usando também outras configurações aqui, por exemplo, mudando, pegando dados que vocês não sabem o número de classes, alterando aqui o número de clusters que vai ser gerado e vendo os resultados. Tá legal? Obrigado, é isso. O link para esses dados aqui que foram usados nessa aula, ele vai ficar disponível também na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima aula. E aí E aí